O mercado de trabalho não é para qualquer um, viu? É, quem precisa de um emprego fixo, fazer carreira, deve se preparar e muito. Especialistas afirmam, qualificação pode decidir ou não uma contratação. A reportagem vai falar sobre isso, balança. Nesta sala de aula, alguns alunos do curso técnico de recursos humanos, entre eles, o Breno. Visando o primeiro emprego, o estudante começou a formação de assistente administrativo, mas os planos mudaram. Sim, eu fiquei sabendo do curso no ano passado, eu estava servindo tiro de guerra e aí foram duas pessoas que trabalhavam aqui no Senac lá e falaram sobre algumas vagas em alguns cursos que estariam abrindo. Aí eu comecei fazendo assistente administrativo e enquanto eu estava fazendo esse curso, assistente administrativo, eu fiquei sabendo desse que eu estou fazendo agora, que é o técnico em recursos humanos. Aí eu já fiz a inscrição para ele, comecei no ano passado e está previsto para terminar esse ano em setembro. Essa instituição de ensino oferece cursos técnicos e livres em várias áreas. A diretora explica que as qualificações são a maneira de ajudar na formação profissional. Ela ainda disse que após a conclusão dos cursos, em alguns casos, alunos são contratados. Então, nós ofertamos cursos de aprendizagem comercial, que são cursos que abrangem as adolescentes, os jovens, e cursos técnicos e cursos livres também. Todos esses cursos voltados para conteúdos, habilidades, competências do mercado de trabalho atual. Nós temos hoje no quadro administrativo e até como docente muitos alunos que já passaram pelo Senac. Então, para a gente é uma honra poder buscar esses profissionais dentro da própria sala de aula para fazer parte da equipe da unidade aqui do Senac. A supervisora pedagógica Gesiane Wolf lembra que a fase de estágio é um dos aceleradores para uma possível contratação. Sim, o Senac tem parcerias com as empresas em Governador Valadares. Então, a gente busca sempre inseri-lo no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que ele está aqui estudando a teoria, ele está praticando. O Senac é um elo entre as empresas e o aluno. Então, a empresa busca uma mão de obra qualificada. E nós aqui, enquanto escola, instituição, a gente capacita esse aluno para ele ter suas habilidades, para poder atuar no mercado de trabalho. Um levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência mostrou que na região leste mineira, o segundo maior saldo na geração de empregos foi em Governador Valadares. Em primeiro lugar, está a Ipatinga. Os dados ainda revelam que no acumulado de 2023, Governador Valadares gerou quase 500 vagas de empregos com carteira assinada. Os setores que mais contribuíram para os postos de trabalho foram os de serviços e o de comércio. Sim, no nosso banco de empregos, a gente publica, em média, de 300 a 400 vagas semanalmente, inclusive para primeiro emprego. Nesse ano, até o mês de abril, que já foi contabilizado, de 10 a 15% de pessoas de primeiro emprego foram inseridas no mercado de trabalho. A coordenadora ainda reforçou que o município tem parceria com várias empresas para inserção no mercado de trabalho. A gente busca uma qualificação para essas pessoas, porque as empresas hoje estão batendo muito na tecla de que a gente precisa de mão de obra qualificada. A prefeitura oferece vários cursos gratuitos em parcerias com o Sistema S, com o SEBRAE, e a gente busca muito essa qualificação para inserção ou reinserção nas pessoas no mercado de trabalho. Em relação ao primeiro emprego, a gente tem várias empresas parceiras que buscam também mão de obra de primeiro emprego, que eles acham até melhor para a pessoa ficar do jeitinho que eles querem ali na empresa deles, né? De acordo com o que eles estão oferecendo, o que eles estão precisando. Esta empresária tem uma confeitaria há nove anos no bairro Esplanada. Segundo ela, sempre deu oportunidades para pessoas que buscam o primeiro trabalho. Isabela Fraga diz que a empresa qualifica os funcionários de acordo com as normas. Aqui nós damos oportunidades para as pessoas contratando para o primeiro emprego, até mesmo porque se ele não for contratado um dia para o primeiro emprego, ele nunca vai sair dessa situação, né? Dessa nomenclatura aí. E eu acho, assim, é uma ótima oportunidade para você treinar, para você moldar, para você ensinar, né? Essa pessoa que busca esse primeiro emprego da forma que a empresa necessita. Então, eu acho que é uma ótima junção, né? Daquilo que o colaborador, quando ele chega na empresa, ele vem procurar com aquilo que a empresa deseja. Quando a gente busca esse perfil de colaborador, a gente tem que entender que a empresa vai ter que ensinar, vai ter que moldar, vai ter que treinar. Então, eu gosto, eu acho que é algo positivo, porque a gente coloca essa pessoa inserida na cultura mesmo da empresa. Pode ter um nome moderno, né? Colaborador. É, tá achando o quê? Colaborador.